O que achamos de Arkane da Netflix? The Game Awards mostrará cerca de 40 jogos. Naruto pode chegar a Fortnite na próxima semana e o Neymar homenageia Marília Mendonça em FIFA 22. Oi, eu sou a Marinere e esse daqui é o nosso Daily Fix. O The Game Awards já tem data pra acontecer. Anota aí na sua agenda. Dia 9 de dezembro de 2021, no Microsoft Theater. E sim, vai ser presencialmente. A gente sabe muito pouco sobre o que vai rolar por lá, mas Jeff Keeler resolveu presentear a gente com algumas informações. Se liga só. Em entrevista à Epic Games, o organizador do TGA falou sobre os preparativos de forma geral. E mais importante, sobre a quantidade de títulos apresentados durante a premiação. Keeler afirmou que serão entre 40 a 50 jogos na edição desse ano. O que realmente aprendemos no ano passado foi que ao final do dia são os jogos e os trailers que verdadeiramente impulsionam o show. Compartilhou Keeler. Vale ressaltar que Keeler se referiu a novidades realmente legais da nova geração durante a entrevista. O que significa que haverá muito conteúdo focado em Xbox Series X e Playstation 5. Que na realidade é a atual geração de consoles, né? E você, o que você gostaria de ver por lá? O GTA VI é pedir muito? E depois dos rumores de que Naruto estaria em Fortnite, a Epic Games resolveu quebrar esse silêncio de uma vez por todas. Bom, pelo menos uma parte, né? Já que a empresa divulgou uma imagem com os dizeres Fortnite mais Naruto Shippuden e a data 16 de novembro. A colaboração, que já era muito esperada desde que os rumores surgiram, deixou os fãs à espera de uma data de lançamento ou de um anúncio oficial. Bom, esse momento chegou e os jogadores não poderiam estar mais agitados. Não foram revelados quais os itens ou skin que chegarão ao Battle Royale da Epic Games. Portanto, a notícia não deixa de ser um mistério. Mas eu vou confessar que o que eu quero mesmo é ver a corridinha do Naruto na dancinha de Fortnite. Nunca será apenas um jogo, né? A EA atendeu o pedido da comunidade e colocou como imagem a homenagem que o Neymar fez a Marília Mendoza, cantora que morreu na semana passada. A nova lista com a seleção da semana do FIFA 22 foi disponibilizada. Porém, outra questão chamou a atenção. Além dos craques presentes dentro dos melhores do FIFA Ultimate Team da semana, A EA atendeu aos pedidos da comunidade e não apenas incluiu Neymar Jr., como também replicou uma belíssima homenagem. Neymar chamou a atenção de todos após um gol quando fez uma homenagem à cantora Marília Mendoza, que faleceu na última sexta-feira em um acidente aéreo na cidade de Caratinga, Minas Gerais, onde faria um show. Neymar estampou uma frase em tributo a ela. Serei seu eterno fã rainha da sofrência. Hip, M&M. A comunidade de FIFA não perdeu tempo e pediu não apenas o jogador na seleção da semana, como essa exata imagem no card do FIFA. E os anseios dos fãs foram felizmente atendidos. Os três primeiros episódios de Arkane, a série de League of Legends da Netflix, foram lançados nesse último sábado após a final do Mundial de LOL, e está simplesmente impecável. Os primeiros episódios de Arkane trazem a história das irmãs Violet e Pounder, ou V e Jinx para quem preferir. Além de mostrar o contraste gritante entre Piltover e Zao, e as guerras entre os dois lugares. Arkane é algo enorme, muito além do que esperávamos. A animação está linda, a história é sensível, e tem aquele toque da Riot, que isso é inegável. Se você quer saber mais sobre o que nós achamos nos primeiros episódios, é só você colar na nossa matéria, e o link eu deixo aqui na descrição. E quinta-feira também é dia de leitura de comentários. Vamos embora. O Tiago Marcial disse o seguinte, essa blusinha rosa sua que eu usei ontem é bem bonitinha, e lembra a roupa da Elisabeth no Nanatsu no Taizai. Mas ela vai andar sozinha daqui a pouco, que nem as roupas que eu uso aqui na minha casa. Eu concordo, Tiago. Inclusive, eu acho que a gente deveria abrir uma petição, e se todo mundo que desse um like gostosinho contribuísse para a instituição Closet de Mário e Nery, esse problema não estaria acontecendo. E por último, o Oliveira disse, será que vai ter live action do Mário e companhia? Olha, Oliveira, eu não sei qual Mário está falando. Esse Mário aqui não tem, mas seria legal ter. Agora, do outro Mário, já tem. Aí, não sei de qual Mário está falando, porque são muitas celebridades, né? Mas imagina só um live action do Mário e companhia. Isso que legal. E o nosso Daily Fix de hoje vai ficando por aqui. Você não esquece de deixar um like muito gostosinho nesta bagaça de deixar o seu comentário. E amanhã eu te espero para a gente sextar muito juntinho. Até. Bem, o momento... Bem, nesse momento eu chego... Eita, Lelê, vai.